Vai, vai Olha só, vamos lá do comecinho Porque eu quero ver essa galera jogando pra cima com o Ministério Louva-Deus Quero ver todo mundo dançando aí Quem foi que disse que o crente não samba? Quem foi que disse que o cristão não pode sambar? Quem foi que disse que o cristão não se diverte? Se diverte, se diverte, se diverte Não pode rebolar, não pode rebolar Não pode rebolar, papai não gosta não Não pode rebolar, não pode rebolar Não pode rebolar Pela louvadeira A louvadeira vem na brincadeira que é sucesso do papai Ai, 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 ai A louvadeira vem na brincadeira que é sucesso do papai Isso mesmo, Brasil? Vai no passinho, vai Joga no passinho, vem Vem, 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 vem Vai no passinho, vai Não pode rebolar Não pode rebolar Papai não gosta não Não pode rebolar Não pode rebolar Não pode rebolar Faça o break, vai Faça o break, vai Fala pra te rebolar Nossa aí, nossa aí, nossa aí Vai, vai, vai Não pode rebolar Pra pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, meu irmão Vai sair do chão? Vai! Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Vem comigo, vem, vem, vem Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Expulsa demônio, batiza nas abas, com ele o diabo não pode não Não pode não Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Expulsa demônio, batiza nas abas, com ele o diabo não pode não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, moçada, eu trago boas novas Com a louvadeira, a alegria se renova Essa palavra, guarde no seu coração Guardou? Direitinho? Bota a mãozinha pro lado então Bota a mãozinha pro outro Vai, 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 vai Pisa no inimigo Pisa no inimigo Você sempre sonhou Ela não está lá fora Está na casa do Senhor É uma princesa de Deus Cheia de amor e unção Pra não cair em tentação Eu não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Se me chamar ele vai ir pra balada Eu não vou não Vou pra igreja ouvir a palavra É assim ó Aquele rapaz que ela sempre sonhou Ele não está lá fora Está na casa do Senhor É um barulho de guerra É um sucesso de Deus Corre pra igreja Corre pra igreja Não vou cair Cair em tentação Eu não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Cair em tentação